Música Ay, qué fortuna la del hombre enamorado Qué fortuna la del hombre enamorado Cuando vive apasionado del amor correspondido Es brilloso entre amigos y barranza Tiene música en el alma y alegre en el corazón Música Y de momentos de gran emoción que no se pueden echar al olvido Y de momentos de gran emoción que no se pueden echar al olvido Porque se queda del alma prendido y el sentimiento se vuelve canción Porque se queda del alma prendido y el sentimiento se vuelve canción Ay, qué fortuna la del hombre enamorado Música Senti mi salita, mi salita, senti mi salita Musica E o que você quer? Ai que deslinja la del hombre enamorado Que deslinja la del hombre enamorado Quando ha sido despreciado Del amor que ha perseguido Siempre sueña Uma vida que não alcança Abrigando a esperança Que ilumina sua paixão Vive sufriendo uma grande decepção Todos os seus sonhos se quedan perdidos Vive sufriendo uma grande decepção Todos os seus sonhos se quedan perdidos Se entrega o vicio buscando o olvido E só consegue aumentar seu dolor Se entrega o vicio buscando o olvido E só consegue aumentar seu dolor Ai, eu sei, ai eu sei E aí, eu sei, ai 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 E é por isso que eu vivo com paciência É por isso que eu vivo com paciência A ver a experiência que a vida me ensinará Hago tempo de expressar meus sentimentos Sem quejar que o sufrimento me lastime o coração E quando chega uma desilusão Sempre é feita de sufrirla callado E quando chega uma desilusão Sempre é feita de sufrirla callado À vezes um se sente inspirado E o sentimento se volta canção À vezes um se sente inspirado E o sentimento se volta canção Se volta canção Se volta canção Se volta canção E o sentimento se volta canção Como o nome?